Galera, beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, estamos aí no BNG Drive acelerando o máximo na rampa e no modo multiplayer que vocês vêm pedindo desde o ano passado isso. E olha o GQ aí, fi, ó. E aí? E aí, fi, meu carro tá dando um sorriso aí pra vocês, ó. A galera lembra desse carro aqui, o carro que tem aparelho de dente? Esse daqui é um dos carros mais feios que eu já vi na minha vida, mano. Esse aqui é um dos brabos mesmo, então vambora pro vídeo, fi. Tine, quieta seu carro aí, fi. Você tem que quietar seu carro aí também. Ô, o carro do cara não para, mano. Vamos lá, ó. É, pra te avisar, esse carro aqui pula mais, pula bastante. Nossa, fi, vamos aqui na faixa, ó, nessa faixa aqui. Dá um, dá um liga. Eita, você estourou seu pneu aí. Nossa, mano. Que carro feio, véi. Vai, vou contar, hein. Mas pera aí, ó, você viu essa maçaneta da porta aí? Dá pra abrir com as duas mãos e com os pés ainda. Olha lá o tamanho. Mano, parece um para-choque, mano. Ai, véi, vai. Três, dois, um, já. Vamos ver quem vai mais longe, galera. Saltando aí ao mesmo tempo. Ah, o teu pneu tá estourado, fi. Ô, beleza. Fui te esperar, ó. Nossa, esse carro tá endiabrado, mano. Vambora, recorre, bicho. Tu pastora o seu motor, fi. Aê, ó. Nossa, sabana. Mas tem que desligar o carro, fi. Vamos embora. Olha lá, desliguei, desliguei. Nossa. Nossa, passa, passa. Ih! Nossa, passa. Calma, calma. Nossa. Nossa, vou ganhar, fi. Desafio é esse. Quem que vai mais longe com o carro, ó. Beleza. Aí fica aí. Fica aí. Ah, não. Ganhei. Certeza. Ganhei, ó. Ó, olha bem aí, ó. Na câmera reta, tá empatado aqui pra mim. Não, olha de lado aí, ó. Eu tô na frente, ó. É o que eu tô fazendo. Ó, pra mim eu tô, tipo, mano, uns dois carros na sua frente, mano. Deixa eu ver. Tem que olhar. É porque é o ângulo, é porque é um triângulo. É, se você olhar de trás, ó, parece que tá empatado, ó. É, agora parece que você tá na frente. É, fi. O lado e o outro... Primeiro é minha, fi. É poucas. E esse daqui é o resultado, ó. Quando você coloca motor e rodas no armário, mano. Eita, filha, limpina. Aí, ó. O que é isso, mano? Olha, Chilis, é que é um armário, velho. Armário, nada. Essa porta dele aqui parece a porta do banheiro daqui de casa. Fala o seguinte, ó. Vamos engatar a última marcha e a gente acelera, ó. Nossa, mano. O carro tem 60 mil cavalos aqui, ó. Aí, no dia que uma pessoa te perguntar o que cabe dentro do armário que você tem aí? Nada, essa porta do lado dele aqui parece a porta do banheiro daqui de casa. É um box de banheiro, mano. Vamos lá, vai. Três, dois, um, vai. Nossa, deixa na hora que ele ficar em alta. Nossa. Olha lá, não dá. Ele enfia na descida, mano. Meu Deus, cara. Aí, eu consegui. Aí, ó. Falou. Vou ter que voltar, vou ter que voltar, mano. É, voltar, vamos embora. Volta, 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 fi. Meu Deus, mano. Tá, vamos voltar. Pode ir indo, pode ir indo já, ó. Eu vou deixar ele tracionar um pouco, aí depois eu começo a acelerar ele. É, eu acho que não dá pra acelerar muito. Aí. Nossa, agora foi, embalou. Meu Deus, galera. Olha isso. Meu Deus, que eu potei de novo, velho. Eu fui certinho, fi. Você nem acelerou muito, né? Você deixou ele ir. É, deixa ele embalar um pouco, depois você acelera e ele vai certinho. É que o meu, ele empina. Olha lá, ó. Mas vai, deixa ele descendo tranquilamente no começo. Deixa eu ver aí como é que tá. Aí depois você acelera. Meu Deus, eu tô aqui em cima ainda, ó. Pera aí. Pera aí que o meu... Deixa ele ir um pouquinho e depois acelera. Não acelera ainda. Não acelera. Deixa ele embalar, vai. Acelera agora. Já vai se freia. Não, não freia aí, pô. Agora foi. Agora foi. Aí, ó. Que isso? Ah, mas ele limita a 240, velho. Desliguei, desliguei o carro, ó. Tô numa câmera acompanhando. Ah, eu acho que eu não vou mais longe que você, não, mano. Nossa. Nossa, você foi muito longe, mano. Nossa, meu carro tá fazendo uma rosquinha aqui, ó. Ó lá, não vai. Não vai, mano. Vai longinho também, ó. Eu já vi que essa disputa vai ser acirrada, hein, mano. Aí, ó. Ganhei essa. Nossa, mano. Descreva isso pra mim. É uma calabresa, mano? Diz que tá no título que tem o nome de banana isso aí. Isso é uma banana, velho? Tem os farolhos. Nossa, mano. Então, eu já vi vídeos de pessoas jogando Minecraft na banana, outros vídeos assim. Então, hoje vocês vão ver um vídeo de um carro banana, meu parceiro. Vamos lá, vamos lá, ó. Três, dois, um, já. Isso é o que dá pra fazer com uma banana, ó. Vambora. Nossa, é um fulg... Isso aqui é um fulg... Nossa, mano. Eu ainda freiei um pouco ali, porque eu vi que isso aí na frente... Ah, eu esqueci de trocar a marcha. Eu deixei no manual e esqueci de trocar a marcha aqui. Aí, ó. Oxe, o negócio tá planando, velho. É, é brabo isso aqui. Ah, acho que você vai um pouquinho mais longe, hein. Vai, bate, bate boa, bate boa. Nossa. Beleza. Chama na calabresa, filho. Como é que você foi mais rápido? Não, eu fui igual, mano. Nossa. Olha lá, ó. Mas foi longe, filho. Foi longe demais, ó. Top, mano. Chama na calabresa. E esse é o resultado, né? Quando você quer carregar mais passageiros em ônibus. Não basta dois andares. Tem que ter três, meu parceiro. E eu não aceito nada além disso. Ah, então... Vamos lá, machine. Vamos lá. Conta aí, conta aí. Vamos lá. Três, dois, um. Vambora. Acelera. Nossa. Nossa, filho. Não dá pra enxergar nada, mano. Passei ainda. Chama, filho. Chama, filho. Trezento. Nossa, mano. Tá forrando, machine. Isso aqui é um tijolo, filho. É três, né? Na verdade. Nossa, galera. Sai, sai, sai. Nossa. Beleza. Nossa, machine. É que eu esqueci de falar pra tu pra tentar controlar. Nossa. Ô, falar um negócio pra você, hein, mano. Por isso que eu não controlei agora, porque eu esqueci de falar pra tu. Nossa, mano. Pior que você ia ganhar, você veio muito mais embalado que eu, mano. Ah, eu caí certinho. Nossa, galera. Ganhei na cagada, hein. Mas foi da hora, foi da hora. Sabe aquelas pessoas inseguras no trânsito, sabe? Que falaram, ah, eu acho que... Sabe o ponto cego que tem no retrovisor? Então, o seu problema acabou, tá? Cadê o ponto cego desse retrovisor? Eu quero ver você achar, meu amigo. Vamos lá, machine. Três, dois, um, já. E esse daqui não dá pra sair lado a lado, não, viu, galera? Tu viu que ele tem o aerofólio na frente, né? Nossa. É na frente e atrás, ó. É, tem em cima. Tem umas espátulas de helicóptero ali também. Com certeza, mano. Olha o tamanho do retrovisor. Ah, não, capotei já. É, eu capotei aqui também. Eu acho que... Nossa, eu acho que você tá bem mais rápido que eu ali, ó. Renato, você vai me passar, ó. Ah, mas é porque meu carro tá no girosfinho aqui, ó. Nossa, passei ainda, velho. É porque tu caiu rodando. Ai, mano, é cada carro feio e... Mano, meu Deus, cara. Eu nem me dá orgulho de ganhar com esse carro aqui. Meu Deus, cara. Eita, vambora pro próximo. Acho que da nossa lista, machine. Esse daqui é um dos mais bonitos, hein, mano? É, é um V16 só. Ah, só isso. Existe V16, mano? Existe. Beleza. Na verdade, esse daqui não é o mais bonito. Eu acho que é o menos feio na realidade, né, ó. Vai, conta aí, conta aí. Vamos lá. Um, dois, três e... Ah, vambora. Nossa. Nossa. Mano, treme a tela toda, velho. Vambora. Ah, já bati. Eu fui. Vou me consertar. Consertei, consertei. Vambora. 300. Ah, eu perdi velocidade ali. Nossa, eu tô lascado. Eita. Nossa. Será que eu vou passar? Ah, tá de sacanagem, né? Pelo amor, mano. Olha lá, olha lá. Ah, vai passar. Vou nada, eu tô atrás, ó. Aí, ó. Ah. Hihi. Essa aí eu ganhei, pelo menos, né? E aí, essa? Na moral, mano. Carro lixo. Carro lixo que não me fez ganhar. Uma descrição pra esse carro aqui. Ele lembra... Sabe aquele peixe lá que infla, mano? Ah. O baiacu, mano. Galera, fala aí se não lembra aquele peixe baiacu, mano. Na frente do carro. Nossa, velho. Horrível, mano. Mas, ó. Ele parece ser forte, hein? Só pelo barulho, ó. Vamos lá. Três. Dois. Um. Vai. Ó, você nem sabe o que aconteceu aqui comigo, mano. O que aconteceu? Mano, meu olho piscou, velho. Ah, beleza. Nossa, foi um foguete isso aqui. Nossa, mano. 330, velho. Eita. Ah, eu acho que você vai mais longe que eu. Não, bateu no mesmo lugar. Ah, foi mais longe. Nossa. Não vi nada. Você ficou preso? É, é porque o meu foi bater na da guarita ali. Você ainda tem sorte hoje, imagina. Ah, travou na guarita em cima da coisa ali e voltou. Nossa, mano. Eu ia mais longe, só que acertou ali. Beleza. Meu Deus, cara. Isso daqui é uma mistura de... Sabe o que quer dizer aqui, ó? Carrega a mala. É igual aquelas paradas de hotel de carregar a mala. E aquilo ali na frente, machina, é um alambique, fi. É uma panela de pressão, fi. Tem um lampião ali atrás, ó. O lampião é um farol, fi. Será que ele acende? Não sei. Não, não acende. Não acende aqui na frente, ó. É o farol, fi. Ah, o melhor é a potência dele, ó. Eu tô acelerando, tá, galera? Olha a velocidade. O carro é movido a carvão, mano. Nossa, fi. Vai. Três. Dois. Um. Já. Até cortei um giro aqui, mano. Você é louco. Vai pro canto aí, é, fi. Eu tô rindo, fi. Oh, meu Deus. Oh, as rodas, oh, as rodas. Um filé, por favor. Nossa, mano. É um filé. Isso aqui é... Meu Deus, é roda de bicicleta, velho. Ficou em ponto morto, fi. Mano, vai estourar aqui o rolamento do carro, fi. Ficou... Foi pra ponto morto sozinho aqui. Oh, engatou a segunda, mas não acelera. Beleza. A segunda dele é infinita, mano. Beleza. É. Nossa, vai certinho. Vai certinho. É, a velocidade pra cair certa é 180 aqui, ó. Ah, não acredito, mano. Pousei certinho também, fi. Nossa. Vamos lá, vou no meio da piscina aqui também, ó. Eu fui no meio da piscina. Beleza. Eu fiquei preso na parede, mano. Ô, Mastini, posso falar uma coisa pra você, mano? O que foi? Oh, arruma um carro melhorzinho, por favor, cara. Eita, vamos arrumar um carro bom, então. Nossa, galera. Obrigado, viu? Obrigado, Mastini. Aí, galera, ele arrumou aí o... Sei lá, relâmpago Marquinhos aí. Esse aqui tá mais pra tornado Marquinhos aí, ó. Ô, cacau. Cacau, cê é louco, mano. Vamos, vai, vamos botar na linha aqui o carro, ó. Esse é o brabo, fi. Tá vendo, Jardim? Então, launch control, vai. Três, dois, um, já. Launch control com controle de tração ligado, ó. Cê é louco. Vambora. Ah, já bate. Ô, beleza. Ô, beleza. Ô, beleza. Capotei aqui, Mastini. Pera aí, deixa eu voltar aí. Voltar, então. Não, não, pode ir, pode ir, pode ir. Tá, então vai, de novo, de novo. Vai, então. Encosta aqui, encosta aqui do lado. É que eu rodei, eu não consegui controlar o carro. Não, de novo, vambora. Vai. Já. Ah, agora eu rodei, fi. Pera aí. Já voltei aqui. Vai, já. Ah, já. Vambora. Não que a gente não bateu mais vezes, mano. Ah, beleza. Aí o que não bate nas outras vezes, você decide bater agora, né, ó. Ah, mano, essa é a última, então, a última. Não, não, vai, vai você primeiro. Vai você primeiro. Já. Aí, ó, a gente não bateu nenhuma aí. Vai uma só aqui, já bate cinco vezes com o mesmo carro. Nossa, pra mim você tá vindo de lado. Tô retão aqui, ó. Ó, 270, vai bater 300. 290. Aí, 300 e pouco. Nossa. Bati no mesmo lugar que você, só que eu tô capotando, velho. Se vai, eu passo. Vai passar, vai passar. Nossa, eu tô com muita sorte hoje, imagino. O meu, ele desceu virado ali, o carro. Mano, eu tô com muita sorte hoje, filho. E aí? Meu Deus. Tem nitro, vamos ligar o nitro? Bora. Sabe o que que isso daqui tá me lembrando? Sabe aquele monstro lá do Monstros S.A., aquele verdão, ó? Ah, que só tem um olho só. É, ó. Esse farol dele, é o carro dele. Esse aí é o brabo mesmo. É o brabo. Vamos lá, vai. 3, 2, 1, já. Ah, beleza. O carro desligou. Eita, o bicho em pera, o que que é isso? Bora. Nossa, eu fui certinho. Bora. Nossa. Tem nove marchas, velho. Ah, velho. Tá tremendo tudo aqui, mano. Velocidade. 210 a velocidade máxima, velho. Nossa. Mano, tava tremendo tudo ali, machine. Foi certinho aqui. Beleza. Ah, mano. Ah, mas você vai mais longe, eu acho. Não vou nada, eu capotei aqui, ó. Você começou a capotar, ele começa a capotar, vai mais longe. É, já era pra mim. Ó, parei em pé. Não, não parei, não. Ah, eu vim certinho. É, meu carro tá me enganando, não parece? Deixa eu ver o que que aconteceu aí. Olha isso, velho. Beleza, pra mim você tá capotado. Tô capotado sim, tô de lado aqui. Ah, cê é louco, eu não quero mais esse carro feio não, filho. Cê tá maluco, mano. E aí, qual será o próximo desafio, hein? É, vai ser o brabo. O carro vai ser o brabo, mano. E aí, qual será o próximo desafio? E aí, qual será o próximo desafio?